Eu gosto do Zeca. Gosto, sei que a gente é muito diferente um do outro, o senhor tem razão. Mas eu sei também que ele está fazendo um esforço para me aceitar do jeito que eu sou. Quer ter um bandido de filho contigo? Com um golpe eu te derrubo agora no chão. Tu me derruba. Me derruba no chão, senhor. Você gosta de mim? Égua. Precisa ajudar você também para te perceberes, né? Não vou te derrubar. Não vou te derrubar. Ontem te falei que você é tudo o que eu mais quero e meu coração só tem lugar pra você, só você. Essa mistura louca de desejo, me perco toda vez que eu te vejo, eu sei. Sem você não tem rima, a minha canção. Você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão. Toda vez que eu ouço sua voz, sinto o gosto do seu beijo, quero ser seu mundo, vem com tudo, vem matar o meu desejo. Quero mergulhar no azul, eu quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar, quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você pra mim. Ontem te falei que você é tudo o que eu mais quero e meu coração só tem lugar pra você, só você. Essa mistura louca de desejo, me perco toda vez que eu te vejo, eu sei. Sem você não tem rima, você inspira os meus sonhos, eu venço a solidão. Toda vez que eu ouço sua voz, sinto o gosto do teu beijo, quero ser seu mundo, vem com tudo, vem matar o meu desejo. Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar, quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você. Quero mergulhar no azul desse olhar, eu quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar, quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você. Quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar, eu quero mergulhar no azul desse olhar, poder navegar, quero te dizer, sem medo de amar, eu quero você pra mim. Eu quero você pra mim. Eu quero você pra mim.